E a lorão do ano recensei a fulanzaneiro tinangne. Brigada médica China e a Timor-Leste há a conferência e a imprensa e a salão encontro do Hospital Nacional Guido Valadares, Bidao Dili. O de bolo a atenção para a cidadã chinesa se irá na lorão viajar em ocenação China mais Timor-Leste ato labele, há o passeio para o fato em público se irá mas tem que isolar durante a lorão sanulure sem ratar. Médico China xer nemo susu ato usa máscara adequadamente não evita o contato direito ao EMA ou distância no BB-SIC. Lançamos uma iniciativa para todos os chineses no Timor-Leste para isolar por 14 dias depois de chegar ao Timor-Leste. Durante esse período, não participam nas refeições colectivas, não recebam convidados em casa, não vá para lugares públicos. Use uma máscara médica adequadamente e evite conversas cara a cara na curta distância. Durante um período de isolamento, preste atenção à limpeza e higiene do ambiente doméstico, monitore a temperatura corporal e faça registro regularmente. Se você tiver sintomas com febre, dificuldade de respiração e tosse, use uma máscara e vá ao hospital imediatamente. Me explique se você tem história de contato na área epidémica. Por favor, se você tem uma máscara imediatamente para o hospital e explique se não tem uma área epidémica de contato na história. Representante médico chinesa, a medida de prevenção do vírus se refere a essa fase limpeza e bebida, dá a atenção para a higiene pessoal no uso da máscara, bem-vindo necessário, para o exercício físico, força a imunidade, organiza serviço no descanso, que é razoável, evita diminuir a imunidade e sim, ato o label para o serviço todo em lixo. Bem-vindo sem demor, a dificuldade para a respiratoria, tem que balar as facilidades de saúde, ou de consulta. Representante médico xina-siraneia acrescenta, equipa médica chinesa ativamente se coopera ao Ministério Saúde, inclui o Hospital Nacional, Rodihal Esforço Roto, ato garante, povo timor-leste na saúde. Efe Zenebabo, Dilma Suzeiti, Jiamen.